é o Brasil que tomou na casa ele aqui ó derrubeu um aqui derrubei o povo a outra salvou o cara é o promete é o no bem não é o Brasil tem capa nenhuma de 102 e marcado marcado tem cara que pode ser para o Brasil que tá lá do outro lado é Mas você quer jogar logo pra acabar esse trem? Uhum Tem capa de 100 Pula neisei, eu vou seguir Tem que estar viando Tem que estar viando Tem que estar viando Tem que estar errado Dei 2 capas nesse marcado ai Não tá nem jogado não, é correto mesmo Lembra o Adrien? O cara pegou de 5 não seu Deu escapa na sua bunda 2, 2, 2 Ai mano, ah Que grão velho Não dá nem montar jogado Tem o Nubank, é o Nubank também é, mas ele é bom Que bom rapaz, bom ai eu Os cara é tudo ruim, bom ai eu Esses cara é tudo ruim, bom ai eu Bom ai eu T much organisation 1r assume Eu sou um raio. Eu caí. 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 Véio, não dá pra confiar. Acabou deixando o Bolinho. Vou chamar o Bolinho, vou jogar com o cara. Porque o cara não rush comigo, mano. Tá aqui no meu pé aqui. Você impediu? Super extensão. Ooooo. Agacha. 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 Mas tem um golpe aqui. Agacha. Eee. E depois... E eu sou. E o Carreiro... Se passar na esquerda, vocês falam esquerda. Aham. É o Dami. Caramba, meu. Não vi, não. Ninguém se batou, acho. Passa na esquerda. Passa na esquerda. Passa na esquerda. Ó, tem um aqui na minha... Um meio aqui, o... Doidão. Não vamos rushar, não, viu? Na última vez nós tomamos pazinho. Tem dois ali, mano. Dois ali. É, os dois melhorzinhos. Os dois melhorzinhos. Não, não é não. Ó. Passa um pra esquerda aí, ó. Os dois não contém na esquerda aqui, ó. Sem medo, sem medo. Tem dois aí, mano. Boa! 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 Tomei no pote. Tomei no pote. Tomei no pote. Tá faltando? Cadê? Ai, tá vindo. Peraí. 1 bilhão dele, mano. 1 bilhão. Tem uma plana essa. Nossa, Adriel. Nossa, Adriel. Haha. Que peça? Ataquinha? Ah. Peraí. Olha como vem aqui, ó. Desceu. Boa. Olha como atrás. Nossa, cala. Nossa. Ó. Ai, meu Deus. Aqui ó, já tem um aí no canto ali. Aonde? Aqui ó. Ó, viu? Uhum. Boa. Tem mais desertifico. Da madeira que vai salvar. Taminha na ideia trazei. Boa. Dois copos. Nossa, Adriel, tem mais dois. Eí ó. Pulando. Opa, amassou. Olha ele lá. Que delícia o troco. Já tá piolão, tá? Cara, ó. Arrasando gel e tudo. Não, tão ventão. Não é rushando, vai. Aqui ó, já tá aqui na... Eu acho que já. Ah, aí ele... Aí ele brincou. Ele não vai querer rushar aqui não. Ai, nossa. Dois ele na caixa mano. Derrubei um, ai, ai, ai. Derrubei um, ai, ai, ai. Ah, cai aqui embaixo. Pra me voltar, agora eu não volto. Cara, me bugou mano. Não volto nunca agora. Tem um em cima. Tá agachado ali, tá agachado. Nossa, Deus do céu. Morri. Nossa, muito peito, deitei ele. Costa. Boa. Ele tá ali ainda, ele tá ali ainda. Não. Não. Olha ali. Tem um em baixo. Não. Hú. Não, não vai cobrar essa não. Não, não deixa eu pegar no loot. Deixa eu pegar no loot. Deixa eu pegar no loot. Não. E aí E aí E aí E aí